E olha pessoal, o Wesley Lemos está pedindo passagem, você sabe por quê? Porque teve um caso acontecido mais uma vez envolvendo o Uber. Wesley, seria a mesma pessoa que denunciou o Uber ontem, que tentou também, que cometeu o mesmo ator e saiu correndo de dentro do Uber? Não, Cid, não é a mesma pessoa. A princípio não seria a mesma mulher, então, que teria tido essa atitude hoje. O motorista de aplicativo pegou uma passageira, então, para, enfim, realizar a corrida ali na Avenida Duque de Caxias. E em poucos minutos ela desceu do carro desesperada. O motorista procurou a polícia civil para informar o que teria acontecido. Ele está bem assustado, prefere não se identificar, Cid, vai contar para nós o que aconteceu, então, nesta corrida. Vamos conversar com ele. Uma boa noite para você. Então, essa corrida teria começado ali perto da Avenida Duque de Caxias. Essa mulher resolveu sair do carro de repente. O que aconteceu? Boa noite. Então, eu recebi a chamada, eu estava ali próximo, né? E fui lá fazer o embarque. Ela entrou no carro normalmente, como o de Prats, né? A gente costuma confirmar o nome da passageira, o destino, onde é, foi confirmado tudo certinho. Nisso, iniciei a corrida. Ao virar da Duque de Caxias para a JK, o painel do carro me avisou que tinha uma porta aberta. Aí eu peguei, olhei para os lados, não vi. A hora que eu olhei para trás, ela já estava com a metade do corpo para fora do carro em movimento. Aí eu falei, moço, o que você está fazendo? Nisso, ela começou a falar assim, o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? Eu falei, moço, eu não vou fazer nada com você, por favor, dentro para dentro do carro. Você vai se machucar e tal. Aí ela falou, não, você vai... Ela falou uma palavra que eu não compreendo. Daí eu sei que o final teria gás. Eu não sei se ela falou, você vai tentar jogar gás em mim. Eu não sei o que ela falou, né? Na hora eu também comecei a me desesperar. E nisso, eu vi pelo retrovisor, estava muito movimento, eu freiei o carro, puxei o freio de mão, o carro parou totalmente. E nisso, ela pegou, aproveitou e saiu em disparada ali ao mercado Viscardi. E aí nisso, eu peguei, tirei o carro do meio da via, coloquei numa carga e descarga ali. Aí fui tentar procurar ela para ver, mas ela já tinha desaparecido. E aí ficou essa situação. Algo de estranho teria acontecido? Tinha algum cheiro estranho, já que o pessoal está falando nessa questão de gás, que ela poderia ter se assustado, ou estava tudo normal? Tudo normal. Meu carro é etanol, gasolina, meu carro é flex, não uso gás, não tem nada disso, nem uma situação anormal, sabe? Simplesmente, iniciei a corrida, perguntei para ela se tinha algum trajeto que ela gostaria que eu seguisse. Ela falou, pode seguir o GPS, eu iniciei a corrida e, tipo, vamos dizer assim, a hora que eu iniciei a corrida, foi o tempo que o sinal ficou fechado, abriu, eu virei ali para JK, foi onde aconteceu tudo isso. Eu acredito que isso aí deu a ter dado uns dois minutos. Há quanto tempo você trabalha como motorista de aplicativo? Já teria passado por algo parecido? Não, faz cinco anos que eu trabalho como motorista de aplicativo, né? Fiquei um tempo parado, como motorista que eu fiquei com um emprego fixo, e agora é a primeira vez, cara. Estou apavorado, nunca passei por isso, a gente pensa que pode acontecer várias coisas com a gente, mas nunca é isso. Então, tipo, não sei nem o que dizer, estou totalmente sem palavras para explicar o que aconteceu naquele momento ali. Você teria ideia do porquê isso aconteceu? Você também tem vários amigos que são motoristas de aplicativos, vocês estavam conversando, estão todos assustados com essas situações? A gente fica, né, cara, porque, cara, são todos pais de família, ninguém está ali por diversão. Então, todo mundo fica apavorado, todo mundo está assustado com o que aconteceu, a gente está tentando entender o que está acontecendo, mas a gente não tem uma explicação para isso, a gente não sabe, me parece que aconteceu isso, um fato desse em Goiânia também, não estou sabendo direito. Então, assim, a gente está apavorado e não sei, simplesmente, qual que vai ser os procedimentos a partir de agora. A gente vai ter que instalar uma câmera no carro, a gente vai ter que, sei lá, colocar um áudio no carro, para a nossa segurança, porque, é como eu te falei, a maioria da gente é pai de família, é pai de família. A gente não está por diversão ali, tá? Porque precisa. A gente trabalha 12, 13 horas, cara, tem cara aí que trabalha até mais do que isso, para levar o sustento para casa e, do nada, aparece uma pessoa assim, eu não sei se ela estava tendo um surto psicótico, se ela ingeriu alguma coisa, ou se ela pode estar assustada pelo que está acontecendo, acompanhando as redes sociais, mas é uma situação complicadíssima, não sei o que fazer. Obrigado pelas informações, Cid. Então, esse motorista já procurou a Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência, até para se resguardar, né, já que essa mulher saiu do carro dessa forma desesperada. Uma corrida, então, que seria normal, segundo o motorista de aplicativo, ele trabalha há cinco anos, e isso nunca teria acontecido. Um caso bem parecido com o que a gente registrou ontem, né, Cid? Beleza, Wesley, obrigado, hein, bem parecido mesmo, né? Rapaz, será que o medo, medo de estar vendo rede social, você viu, a menina de ontem falou aqui, que é na rede social, que ela viu, ela viu na rede social lá, ficou apavorada, daí agora deu toda essa repercussão de ontem com aquele caso lá, que não aconteceu absolutamente nada, mais informação de rede social. Daqui a pouco ninguém quer andar de aplicativo mais, ou nenhum cara quer pegar a mulher para fazer o transporte agora com medo, porque ele fica com medo, né, de ter a vida detonada por uma coisa que ele não fez. Doidura isso, né?